E aí galera, voltando aqui da segunda parte, de onde eu comecei, de onde eu terminei, né, parei o primeiro vídeo, vou tentar passar aqui, ó, deixa eu girar aqui a frente aqui da câmera, ó, vou tentar passar aqui, é muito mato galera, mato, capim, perigo aqui, viu? Quem é novo aí pessoal, tá no canal aí, entrou aí, o paraquedas, se puder se inscrever aí no canal galera, visto por último, eu vou agradecer, tá certo? Se inscreva, se ativa o sininho, pode comentar à vontade que eu vou estar respondendo os comentários, compartilha esse vídeo nas redes sociais, não se esqueçam do like galera, porque quanto mais like, mais o YouTube irá recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse simples e humilde canal E mais uma coisa galera, você que tá aí, vendo esse vídeo aí, tá imaginando, não dá nada, esses caras tão, tá Cristiano e eu aqui pessoal Meu amigo ali, Cristiano? 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 Ixi, o cara sumiu aqui, cadê ele? Deixa eu filmar aqui essa pedra aqui para vocês verem Tá ali em cima já o danado Estamos aqui na zona rural pessoal, da cidade de Guarabira Município de Paraibano Hoje é domingo, dia 13 de março Tá chovendo, tá choviscando E estamos aqui na zona rural da cidade Um ponto aqui muito fechado Acho que é o sítio aqui do Do pai aqui do meu amigo Matheus Delfino, será Matheus? Se for tu avisa hein Matheus Olha lá a casa lá do teu pai Casa é ali na frente A gente passou para cá, para esse lado aqui do terreno O que que acontece galera? Estamos tentando chegar em uma casa que tem aqui abandonada Tem um aqui Nessa pedra aqui Tem outra mais para lá um pouco Vamos tentar filmar É para vocês aí Cristiano foi embora ali Ele vai embora galera Não espera por mim não, o danado Desaparece E eu fico aqui Sem saber para onde ir O que fazer Mas vamos subindo aqui no meio do mato Aqui Olha o BenTV aí cantando Ela tá ali Deixa eu ir aqui Ele tá mais ansioso do que eu galera Para chegar ali na casa Abandonada Mas aqui o acesso é difícil Viu Não é muito fácil não Tem até umas vacas aqui Eu não sei Se são brabas Ele ali Deixa eu Rapaz Estão me coçando todinho agora Viu Acho que eu passei ali no meio do mato Aquele mato que coça mais do que a moléstia Ixi Marinha Deixa eu ir aqui por aqui Acho que foi aqui que ele passou Tá vendo o Elpo Pereira Giva Munhoz aí a situação Todo me comichando aqui Coçando Ixi Todo me coçando aqui A pedra é bonita aí Viu Tem uma cerca aí Bonita aí Viu Imagina aí Eu com o drone aqui voando Lá de baixo Eu ia tentar trazer o drone galera Mas chovendo Não deu Vem Matheus Depois eu vou Tentar pegar o drone Pra voar aqui Tem umas vacas ali Estão do lado de lá Da cerca Eu acho que aí é onde as vacas ficam Né? Olha Olha só pessoal Visão A gente já passou ali galera Eu e eu com o Cristiano Cristiano comigo Tem aqui essas palmeiras aqui Que eu falei pra vocês Lá de cima Lá da estátua de Frei Damião E a gente Eu fiz o vídeo passado Dessa casa aqui Né? Onde eu falei que a gente Visita as casas Estão abandonadas Mas não leva nada delas O intuito é somente Fazer o vídeo galera Mesmo E Deixa eu tentar aqui Passar aqui Por baixo Aqui Né? Deixa eu ir aqui Ali na frente É não Melhor aqui Ver se eu consigo Passar Tô aqui com a mochila Aqui Pera aí Ai Quase que pega no couro Aqui Tem muito capim aqui Pra o boi O boi tá ali Inclusive Olhando pra gente Não sei se o bicho é brabo Não sei se são brabos Vou sair daqui Rápido Ei Tão olhando pra gente Vixe Hein Cristiano A vaca tá olhando pra gente Vamos sair daqui É Tá cheio Tá cheio Ó a casa galera Aí Chegamos Uma pedra aqui A pedreira Ei Tu entrou aí? Pode Por acaso Alguma vez Eu vou pra algum lugar Se entrar É Só quando tá fechado Que não dá pra entrar Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí Que de medo Que bote pra correr Se você tiver medo de merda Não Tem alguma coisa assim Maribondo Não Nem maribondo Porque eu vi não Nem morcego Olha aí pessoal Uma das casas Ei Tão olhando pra gente lá Nada não Nada não É porque Não deve ser comum Vamos sair por ali Por aqui por trás Olha só pessoal A telhada aí da casa Você é morcego aqui Que é isso aqui Eu saio E aí Vamos sair Que eles estão olhando Pra gente ali Vamos sair Vamos vazar Nada não Olha Não Não era morcego Não É outro passarinho É um beija-flor É um casal Beija-flor Calda branca Canelada E aí Tem algum bicho Algum maribondo Nossa Eu entrei por aqui Olha só galera Olha o vaso sanitário ali Tu não foi na ponta Da pedra não Não Vou agora Bora Muito interessante Aqui viu É um ninho deles Ali mesmo Olha aqui galera Olha Olha só O vale aí Bonito lá pra baixo Olha Como eu já havia Mostrado a vocês Os vídeos anteriores Pessoal A gente subiu aqui Subimos aqui No meio desse mato Aí Pra cima Viemos dali de cima Não tem uma pedreira Aqui Deixa eu apontar aqui Pra vocês Olha A gente veio dali Daquela antena Ali atrás Fica a estátua De Fred Amin Não dá pra ver daqui A gente veio descendo Aí veio aqui no meio Do mato E foi descendo Foi ali Pra sair lá Embaixo ali Perto da casa Bem bonito Bem bonito mesmo Olha aqui O pé de agave Dá um passo aqui Pessoal E volta daqui a pouco Porque as vacas Estão ali Olhando pra gente Olha o agave aí Pessoal Olha o pendão Dele aí Vou dar uma parada Aqui galera Já já eu volto E parece que Aqui tinha Uma espécie De uma Uma construção Aqui mesmo Olha a pedra aqui Com cimento Deixa eu ver Dá pra ir mais Na pontinha Da pedra Deixa eu ver aqui Olha só galera Olha E aí Aqui é perigoso Viu Aqui é perigoso Essa pedreira Aqui é perigosa E a outra casa É onde Ali Sim Vamos lá então Vamos tentar Ir ali pessoal Na outra casa Que tem aqui Na frente Vou dar uma parada Aqui E vou continuar daqui Mais um vídeo Já já eu volto Tchau 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 Tchau